Legendre XRE300 Estamos aqui em Recife Cruzando a Bacia do Pina Ali está o Shopping Rio Mar E cuidado no carro da frente que está freando Tem um radar de 60 e é 40 nos domingos e feriados Porque tem circulação de bicicletas Aqui É criada uma ciclofaixa Olha aí Quem disse que não tem policiamento Está aí Agora vê que visão aqui Bonita vai Show de bola Pega a visão aí Do cais Se não estiver errado é José Estelita E aí E aí E aí E aí E aí Tu é o guia, tu vai na frente Show de bola Eu acho que ele não escutou Ele conhece mais por aqui, mas vamos lá Entre esse perdente e acha Forte cinco pontas Na verdade tem quatro no momento Forte cinco pontas, ele já teve cinco pontas, foi demolido e depois foi construído de novo Aí foi construído com quatro Olha o coronavírus Cara, falando em coronavírus Se cuide Use máscara Lave as mãos Desinfete as mãos com álcool Evite tocar no nariz E nos olhos Parece besteira Mas não é besteira não Às vezes você tem uma saúde de ferro Você pode pegar coronavírus e não surtir muito efeito em você Mas e seus parentes? E seus amigos? Será? Que vai ter a mesma resistência que você? Então cuide de você e cuide dos próximos Olha aí o Recife Recife antigo E aí? Olha lá Uma hora, sua hora Vai na frente guiando Aqui o Marco Zero Você é o guia Você é o guia Pelas pontes Pelas pontes Rios, pontes e overdrivers Impressionantes esculturas de lama Mangue, mangue Mangue, mangue Aí o Cais do Sertão Esse prédio aí À direita É um museu Olha Esportiva Aqui é a Praça do Arsenal Sempre tem encontro de veículos antigos aqui Se liga nas paradas Arquitetura aqui Muito bonita Os prédios antigos É nóis Vê que lugar bacana Show de bola, meu velho Dá uma foto massa Não vai encostar É porque eu vi que o cassete é ligado o tempo todo Ah, não foi a curva lá atrás Ah, eu queria parar um pouquinho Ah, tranquilo Bora, bora Aqui é a sinagoga A primeira Mandei o Pedro ir na frente Porque ele conhece mais Os Os caminhos Que ele trabalhava aqui Ah, isso aqui é Tá na palma da mão dele Tem uma musiquinha tocando É o alarme aqui no meu celular Me avisando dos horários 30 km por hora, meu velho O motivo de ter 30 km por hora aqui Tem radar, viu É porque A circulação de pessoas Aqui é muito grande De bicicleta Com patins A pé Olha aí as pontes Do Recife Tomara que esse Alarme do celular Não tenha direitos autorais Eu já andei por aqui A pé A noite É bonito demais E aí pra cá O que é pegar de lá Deu Uh-huh-huh Deu, deu Porque aqui é a rua da Aurora, né Aqui, lá Ah, a bugada aí É a outra Aí a gente pode pegar aqui E pegar a rua da Aurora Lá Mas aqui O local tá ali Direto aí também Vamos por aqui É, mas aqui a gente vai Beirando o rio É bonito aqui Esse, o cais aqui Tomara que o Alarme não tenha Direitos autorais Pra sair no YouTube É confundir A rua da Aurora Tá bem lá pra frente Tem moradores de rua Ah, tá fechado Porque ali é o É o palácio do governo Aí essa hora é fechado Essa praça aqui é muito bonito, cara Muito bonito Eita, ficou massa aqui, ó Aí o palácio do campo das princesas Todo iluminado E aí na frente O laranja mecânica Meu guia Olha aí Que bonito, cara O laranja mecânica Show de bola Show de bola, meu velho Aí lá na frente Show de bola Agora aqui à noite Deveria ter um policiamento Pra que a população pudesse aproveitar mais E acaba não aproveitando, né Porque às vezes o pessoal aí Meio Viciado em drogas Usa o lugar Aí fica complicado Tem risco de assalto Mas que lugar é bacana é, viu E aqui é a cretina Você é uma cretina Você é uma cretina Não se afobe não Não se afobe não, cretina Eu vou pegar a H-Menu Mas se tu quiser Essa foto aí pra mim é uma das mais bonitas Então bora nela Pode ir nela Pode entrar aqui e voltar Tem um retorno ali No forte ali, no forte do Bruno Então eu vou lá Vou lá, dou a volta Aí quem pega aqui, né Show de bola Show de bola, meu velho Cada lustre tem três lâmpadas Bem legal Vamos fazer o retorno aqui O bom é que a gente vai passar nela duas vezes Olha que massa Isso é bonito, cara Fechou com chave de ouro Dá teu legado, dá teu joinha e finaliza o vídeo Valeu, turma Fui Fui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal